Aqui é o arroba fernandomiranda777 e a minha expectativa é saber o futuro da moda nesse episódio. Aqui é o arroba denerlipert e a minha expectativa é aprender a ganhar dinheiro com hobby meu que é moda. Aqui é arroba joãovitor e a minha expectativa é saber como que você faz pra galera se viciar em comprar camiseta preta. Ah, essa é uma boa mesmo. Essa eu gostei, hein? Aqui é arroba felipe siqueira. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Se esses caras esperam aprender alguma coisa de mim, não sei, mas vamos tentar. Ele tava passando na rua e a gente catou ele. Você já gravou algum podcast na vida? O que você faz? Eu vendo camiseta, cara. Então vem aqui. Vendo camiseta e coletinho. Vendo camiseta e coletinho. Se vocês querem aprender alguma coisa com vendedor de camiseta aí vocês chamaram o cara certo. Todo mundo aqui compra camiseta. Nosso público aqui sempre senta a camiseta, cara. Ô Felipe, conta pra nós. Agora eles vão começar a usar blazer e camisa do Mickey. Pois é, tá tendo questionamento. Se você tá na dúvida por que eu tô de blazer e camisa do Mickey, se você descobrir qual que é a mensagem subliminar me manda no Instagram lá arroba fernandemirando777 que eu vou te explicar o porquê. Até o final do episódio a gente vai saber, tá galera? Pra você que não tá, né? Que não vai mandar mensagem pra ele você fica aguardando aí até o final e aí ele vai contar o segredo, né João? Eu não saio daqui sem descobrir o segredo. Ô Felipe, conta pra nós um pouquinho, cara de qual que é a tua trajetória como é que veio parar aqui. Aqui nessa sala? Aqui no Uber? É, nesse momento da vida em linhas virais, né? Bicho, assim, eu na verdade eu não sou formado em moda. Eu não tenho formação alguma no mercado da moda. E eu começo a minha trajetória como empreendedor do mercado de tecnologia como uma startup de tech. Essa startup se chamava Social Tailor e ela resolvia um problema que era medidas corporais masculinas. Então a gente, isso em 2015 quando a gente lançou a empresa, né? Isso em BH. E aí eu e o Gabriel, que é meu sócio desde o D0 a gente tinha um grande desafio ali que era falar assim, cara eu acho que perfis corporais eu consigo extrair medidas exatas de um corpo e eu consigo converter isso em medida de roupa. Então é meio que trazer a cabeça de um alfaiate pra uma cabeça computacional. Através de uma técnica de machine learning essa técnica fazia essa conversão ia criando mais acuracidade à medida com que medidas iam sendo inseridas. E com isso, o grande objetivo dessa história não é fazer tecnologia por tecnologia. O objetivo era reduzir o processo de produção de uma peça feita sob medida e atacar mercado financeiro, advocacia, essa turminha toda que usava camisa social todos os dias. Cara, legal. Achei interessante porque eu sou um comprador eu trabalhei no Banco do Brasil durante três anos e quando eu vim trabalhar na Faria Lima eu falei assim, cara, vou comprar um monte de camiseta social e eu tinha esse problema de medida mesmo, assim. Então, realmente é um problema muito real, assim. A gente também, mais uma vez, a gente analisou o problema e quis resolver o problema. Então, a gente também não ficamos, né, tipo, dourando a pílula, nossa, o que a gente tem que criar. A gente viu que, cara, tudo bem o cara tomar a cervejinha dele e ter a barriguinha, tudo bem o cara ser mais alto, tudo bem o cara ser um pouquinho mais gordinho e tudo. E aí ele não se encaixa, de fato, no PMUG. Ah, sim. Ah, ele tem que ajustar. Aí, o homem é preguiçoso, né, para assistir. Então, o cara fala assim, ah, eu vou ter que ir lá no plano e tal para poder ajustar. Não vai. Ah, vai ficar com aquela camisa lá toda desgrenhada, né. E aí a gente falou, cara, vamos resolver isso e com tecnologia a gente encurtaria o processo e o mais legal disso tudo é ganhar a escala, né. Então, a gente foi dar escala para algo não escalável. Legal. Até então, impossível de ser escalável porque é você pegar uma peça. Quem já viu, né, não sei quem já viu um processo de confecção de uma peça, mas é um desenho, né, o alfaiate vai lá, ele desenha a peça e tal, demora umas três horas para desenhar. É um alfaiate muito bom, ele faz uma, duas peças por dia. Então, ele não cobra caro porque ele quer. Ele cobra caro porque ele tem que cobrar caro. Senão, não faz sentido o negócio. O serviço, ele tem horas limitadas, tem que ser caro. E é um ótimo produto. Tem mais de 700 camisetas por ano, então, isso trabalhando na sábado e domingo, né. Exato, não dá, né. E é um trabalho de ofício e maravilhoso esse trabalho de ofício. E a nossa ideia na época, assim, não era nunca competir com o alfaiate, a história nossa era competir com as marcas. Porque se eu boto o preço da camisa a um preço de marca de varejo, aí eu não estou competindo com o alfaiate, eu estou competindo com as marcas. Legal. Então, foi esse ataque que a gente fez. Isso foi em maio de 2015, a gente começou a vender em BH. Quando foi dezembro de 2015, a gente não dava conta de atender mais os clientes que a gente tinha. E aí, eu comecei a pensar no modelo de replicar Felipes e Gabriel no mercado, né. Como é que eu faria isso? Aí, eu fui estudar Mary Kay. Avon, Natura. Muito louco. Venda direta ali. Venda direta. E aí, essa galera, que a gente já tinha uma aplicação mobile para isso, né, um aplicativo, que o consultor de estilo imputava as medidas do cliente e a gente recebia esses dados. O algoritmo trabalhava isso, a gente mandava isso para a indústria, confeccionava a peça e já ia direto para a casa do cliente. E aí, eu consegui replicar também quem atendia. Então, eu tinha um cara que ia para o escritório da XP, um cara que ia para o Banco X, um cara que ia para o escritório de advocacia e tal. Então, esses caras começaram a replicar. Consultores mesmo de venda. Consultores, venda direta. Venda direta. Primeiro mesmo eu coloquei 5, depois eu coloquei mais 5, depois eu coloquei 20, depois eu colocamos 30, a gente chegou a 500 e poucos consultores. Caralho! Nessa marca, não tinha nada a ver com a oficina. Não, na marca, na Social Tailor, a gente chegou a 50 e poucos consultores. Ah, tá. Isso foi até o final de 16. 52 consultores. É, 50 e poucos consultores. Eu não lembro o número exato, mas isso já era uma base de venda, assim, absurda para nós. Porque o cara vendeu no tempo todo, todo dia. E é uma coisa diferente, né? Não é normal as pessoas se oferecerem, cara, deixa eu fazer uma roupa submedida para você aqui e te ajudar com isso, cara. Então, uma oferta diferente do que você costuma receber. E aquela brincadeira que a gente falou que o total dress for marketing é gigantesco. Todo mundo que eu conheço usa camiseta. Tanto é que, curiosidade, Bernard Arnault, né, virou o homem mais rico do mundo há uns duas semanas, eu acho. Saiu agora, né? Já, não saiu. Saiu já, mas assim, pô, só de um cara de moda, né, cara. Mas só de um cara de moda de ficar em primeiro lugar, né, cara. Difícil, ele fica triste. Não, e não é o primeiro em ficar em primeiro lugar, né? O primeiro em ficar em primeiro lugar foi o dono da Zara. É, o dono da Zara. Ah, é verdade, cara. Foi o cara de moda, acho. O cara de moda. É, o cara de moda. É, o cara de moda. É, o cara de moda. Acho que é o Bernard Arnault o nome dele mesmo, né? É, o Bernard Arnault, ele é dono da Louis Vuitton. Da Louis Vuitton, e eu acho que esse é um negócio legal pra galera, tipo, é um puta problema roupa ficar com caimento bom. Principalmente camisa social. Porque, cara, uma camiseta, uma t-shirt lisa ali, tudo bem ela não ficar com caimento perfeito. É uma t-shirt. Mas, cara, se você compra camisa social e ela não tá caindo bem, você fica zoado. Tipo, você é julgado por ela não tá bem. Porque, em tese, é uma roupa social que é pra você tá bem alinhado. E é um trampo do caramba, sei lá, medir peça por peça, não sei o quê. E se você não for num alfaiate bom, ainda corre o risco de você medir, fazer os ajustes e não ficar bom. Exato. Mesmo assim. E alfaiate bom é caro. Então, você tem uma solução pra isso, cara. Fiquei até curioso. O que aconteceu com isso? É, não. Daí é Taylor que virou oficina ou é outro business? Virou oficina. Ah. Virou oficina. É, na verdade, assim, ó. No final de 15, novembro de 15, eu recebo um e-mail no contato arroba socialtaylor.com.br de um cara chamado Rony Maseley. Aí eu olhei e falei assim. E ele faz essa, porque o contato que eu tive do Rony foi exatamente assim. É? Ele entrou no contato da V4 e mandou um e-mail. É maluco, cara. Uma hora da manhã recebe um e-mail lá e fala, que esse cara, não é aquele maluco da reserva e tal? Aí eu liguei pro Gabriel. O Gabriel tava no escritório. Eu falei assim, e aí, velho? Você viu o cara da reserva aí? Aí ele falou assim, que Rony, velho? Que cara é esse? Aí eu falei assim, o da reserva, ele. Que reserva? O Gabriel. Maravilhoso. Ele é meu sócio, engenheiro mecânico, né? Um gênio, 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 gênio. Querido irmão. E o Gabriel nunca ligou muito, sabe? Tipo assim, pra moda, nem nada. Aí eu falei, velho, aquela do pica-pau. Aí ele falou, puta, que isso, velho? O que esse cara quer com a gente? Eu falei, sei lá, mano. Vou responder ele aqui. Boa, né? E aí, a pergunta do Rony era tipo assim, cara, eu não entendi muito bem o que vocês fazem aí, o que é tecnologia, o que é alfaiataria, mas eu queria bater um papo. Botar em BH e tal. Falei assim, puta, lá vem esse cara. Imagina esse cara aqui no escritório, Gabriel, impossível, velho. Nosso escritório é desse tamanho. O cara não vai nem entender nada. Era uma casa. E aí eu falei, não, Rony, pode deixar, cara. Eu tenho um negócio a fazer no Rio e tal. Mentira, porra, meu. Não tinha nada pra fazer. E aí eu falei, eu queria ir lá encontrar com o cara, né? E aí cheguei lá, no Alessandro Federico, um café em Ipanema. E aí estavam vários diretores da reserva. E aí chega o Rony, né? Aí eu falei assim, cara, o cara chegou de bermuda, cara. Esse é o presidente da empresa, né? E eu me senti tão bem ali, tipo assim, eu fiz um amigo de cara logo. E aí eu falei assim, caralho, eu me senti tão bem, mas tão bem, que o receio que eu tava, era tipo, de mineiro, né? Aquele receio assim, puta, esse cara vai roubar tudo que eu tenho. Aí eu falei assim, eu me senti bem com aqueles caras. E aí eu falei, puta, foda-se, deixa eu falar aqui o que eu penso. E contei tudo pra eles. Como é que funcionava o algoritmo, como é que funcionava a estrutura nossa de mobile. Abriu o jogo total. Isso é legal, né, cara? Porque tem muita gente que fica com medo de compartilhar ideia porque acha que conhecimento é aquela parada. Não, isso aqui é o meu segredo, eu não posso abrir, né? É interessante isso. E isso é muito louco, porque é um grande ensinamento na vida do empreendedor que tá começando, que é assim, ele tem muito medo de abrir a ideia dele pras pessoas. A dica que eu dou pra galera é assim, cara, abra a sua ideia pra quem você confia. Mas abra, não fica guardando pra você, não. E outra, os caras que vão conseguir copiar a sua ideia e serem melhores do que você, eles não têm tempo pra isso. Bom, e outra coisa, né? Não tem tempo. Total, total. A pergunta que eu fiz pra ele, João, foi tipo assim, velho. Ô, Rony, beleza, velho. Tem legal isso aqui que a gente tá fazendo, o caralho e tal. Isso foi depois de vários encontros. Mas você precisa de mim pra quê? É que o que constrói negócio não é a ideia. O que constrói o negócio é a pessoa. As pessoas executando. Exato. Cara, e eu acho que tem uma coisa que é curiosa disso, né? Essa parte de ideia. Foi mal interromper que depois. É que tipo, por definição, se a sua ideia é boa, ela vai ser copiada, cara. Aquela frase, né? A sua margem é a oportunidade. Se você realmente tá fazendo uma ideia legal, no mercado legal e dando dinheiro, alguém em alguma hora vai falar, ah, tem uma oportunidade ali pra eu ir atacar. Se ninguém nunca te copiar ou tentar te copiar, é quase que um sinal de que a sua ideia não é tão boa assim, cara. Exatamente. A galera tem dificuldade de entender isso. É inevitável. E outra, o fato de você ser first mover, eu sempre quis ser first mover a vida inteira. Muito louco. Então eu falo assim, cara, se tem alguma coisa que a gente vai fazer, a gente tem que inovar primeiro. As pessoas vão copiar. Não é o que você falou, tipo assim, não interessa também. Se eu estiver andando na frente, eles vão ficar copiando algo que eu já criei há um tempo, que eu já tô escalando. Já tô em outra coisa. Você sabe o próximo passo. Os caras que não te copiar, eles precisam que você dê o passo pra poder te copiar. Exatamente. A história é nossa, cara. E eles não sabem o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Eles tão vendo um milhão de testes ali. Eu vejo muita gente copiando o criativo que eu faço e eu falo assim, cara, esse criativo o cara tá copiando e é péssimo esse criativo. E o cara entra ali no meu web live e vê todos os criativos e o cara copia, entendeu? Exato. O cara não sabe muito bem. O cara que se propõe a ficar fazendo cópias, cópias e cópias, ele, primeiro, ele já não é muito criativo, né? E outra, ele não tá antenado, ele não é curioso. Porque se ele fosse curioso, ele pegava as coisas por conta própria, né? Então, assim, a nossa história, porque a gente, primeiro, acho que o fato da gente não vir da moda é bom, porque a gente não olhava pro lado. Eu não queria nem saber o que a marca X ou Y tava fazendo. Eu queria saber o que a Amazon fazia. Eu queria saber o que a Apple fazia. Isso eu quero saber. É que administrar um negócio não tem a ver com consumir o produto, né? O caso da Ambev, que o Jorge Paulo Lemann não bebe cerveja e é dono da mastergeria do mundo. Ou o Alexandre Birman, por exemplo, que é um homem que o grande negócio dele é costado feminino. Exato. E tem uma coisa boa de você não estar no mercado. Assim, tem seus problemas de você não ser daquele mercado, tem algumas pessoas que você não entende, algumas portas são mais difíceis de abrir, mas a principal vantagem do mercado, cara. O principal problema que eu tenho é contratar alguém sênior de qualquer área. Ele chega cheio dos vícios daquilo. Não, mas... Cara, não, pensa diferente. Isso não funciona. Isso não funciona. Isso é assim. Cara, porra... Isso reduz a sua capacidade de realmente fazer coisas muito diferentes quando você tá dentro do mercado. Quando você é de fora e entra, você vai pensar com a cabeça diferente de todo mundo que tá ali. Isso não garante sucesso, mas te dá uma vantagem de certa forma de arriscar mais, fazer coisas mais diferentes. Sem dúvida. Eu queria só dar um highlight em duas coisas bem legais que você falou. Então, é... Cara, primeiro sobre compartilhar a ideia que ideia é tipo uma vela, né? Você acende outra e você não perde a sua própria luz. Então, tipo, você consegue... Uma frase bonita, hein? Você vai pro Instagram. Gostaram? Então eu vou repetir. Olha só. Essa é o corte. A ideia é como uma vela. Quando você acende outras velas, você aumenta a luminosidade da sala sem perder a sua própria luz. Isso é uma frase... Você tá plagiando... Não é minha. Você tá plagiando Buda. Porque Buda... Buda... Eu tenho um quadro na minha casa que chama Taus of Candles. Ah, é. Exatamente. Nem sabia que era de Buda. Eu sabia que existia essa frase. Você consegue acender mil velas sem que a vida dessa vela seja encurtada. Caraca. A felicidade não é... Decrease, né? A felicidade não é... Diminuída. Diminuída por ser compartilhada. Bom demais. E a segunda coisa que eu achei legal que é... Achei foda nem saber que era de Buda. E a segunda coisa que eu achei legal até onde eu saio era minha. Eu achei que era do Steve Jobs. Eu achei que era da Clarice Lispector. E a segunda coisa que eu achei legal, cara, é que você falar de... Você meio que olhou pra você internamente como que você poderia melhorar o seu negócio e não, cara, esse cara tá indo por aqui, vamos atrás dele e tal, né? E isso é um... Uma coisa que eu volto sempre naquele... Naquela conversa que a gente teve com o gestor que ele falava, cara, o gatilho de crescimento próprio, você encontra as suas próprias... Ah, o João Leipê. É, isso mesmo. Você encontra as suas próprias alavancas pra crescimento, você não tá seguindo uma onda de mercado, né? E a gente fica muito assim, cara, ó, tá todo mundo fazendo isso, vamos fazer isso aqui também. Exato. E não, cara, você vai olhar e falar, cara, o que eu vou fazer? Como que eu vou encontrar minha própria alavanca de venda, né? E moda tem um negócio também, Fernando, que é assim, a galera é muito... O cara que tá inserido no mercado da moda, normalmente os criativos, ele tem um zelo pela marca dele, mas assim, exacerbado, sabe? Isso eu aprendi muito com o Rony, mesmo. E o Rony, assim, cara, é venda, sabe? Tipo, é óbvio que a gente quer um puta produto e um puta posicionamento e nós somos uma marca que comunica muito bem. Mas no fim do dia, é venda, né? Então, quando a gente começou a pensar nesse mercado nosso, que é, pô, alfaiataria, produto foda, chique, nananã, é inversamente proporcional ao mercado que eu tava estudando, que é Mary Kay, Avon Natura. Isso é venda direta, venda direta, o ticket médio de venda direta é R$47,00, galera. O produto é quase secundário na venda direta, né? Exato. O foco é a rede, é a venda direta. Você pode colocar qualquer coisa, né? O modelo de negócio, pra mim, é um dos pontos chaves pro sucesso do negócio, né? Até eu tô curioso aqui em ouvir mais sobre esse modelo do consultor, né? Porque no fim das contas, os caras ficam, não, a oficina, o design, o produto é fundamental, mas a forma como tu distribui, muitas vezes, é mais relevante do que o produto, que nem a Ambev, ou um pouco antes da XP, que vão dizer que a gente tem mais capilaridade. Exatamente. É distribuição sem necessariamente ter o melhor produto, né? Mas dominam os canais. E aí você não pode ficar com medo também, sabe? Tipo assim, nossa, será que vai deteriorar a imagem do meu produto? Né? É a mesma história do cara, tipo assim, ah, eu quero, eu tenho uma puta de uma loja e quero montar franquia. É um modelo de growth físico, né? Quero montar franquia. Aí o cara fala assim, nossa, mas será, cara, assim, porque ele não é o cara que eu treinei diretamente e tal. Cara, olha o Caíto. O Caíto é um irmão meu, um cara muito querido, um mentor que eu tenho nessa vida. Caíto, vem no Roy Hunters. Caíto, Caíto, você está convidado. Estamos contando com você. E o Caíto é um grande exemplo disso, um cara que faz marca muito bem, muito, muito bem, e um cara que tem 900 franquias, só. Sabe? É um modelo de escala assim, brutal, brutal. Só que, cuidando do franqueado para que o franqueado cuide das pessoas deles. Ele é uma peça-chave do modelo de negócio, né? Sem dúvida. Tem um negócio que eu acho que é legal nisso que você falou, da galera ficar com medo desses danos, essas coisas, que é... Eu não lembro quem é, mas a ideia não é minha, mas é a diferença entre preocupação e problema. A galera fica muito perdendo tempo com preocupação, algo que talvez possa acontecer, se isso der errado, esse outro também, talvez esse seja o resultado. Cara, enquanto você está pensando nisso, tipo, o seu problema é que você não está vendendo, meu amigo. Fica mais preocupado com problema de verdade do que com a preocupação. Essa é da Clarice que eu estou fazendo. Ô, Felipe, e o que ele te fala? Deixa eu falar, ô, Matheusão, vem cá, ô, meu rei. E o nosso cafezão, velho? Hein? Caralho, porra o verão. Editor, não tire isso dessa edição. Se você for ali, eles vão tirar ali. Ele pegou, está ali o café, só não trouxeram aqui. Mas é porque... Não, é só pegar o chicrezinho. Natalinha. Estou brincando. Chícara? Não, aqui. Podem continuar que eu vou fazer ao vivas. Ó, nós estamos na XP, 30 andares aqui, eu vou trazer um cafezinho ao vivo. Boa. Tá vendo, velho? Te amo, tá? Mas vai se ferrar. Aqui, café... Gente, copinho de plástico, sou de Cataguas, tá, gente? Eu vou contar, vou contar essa história ainda que precisa. Copa de plástico, toma café e câncer ao mesmo tempo. Faz uns 20 minutos que tu parou, falou assim, daí tu perguntou pro Rony e aí ele falou o quê? Que daí a gente começou a virar já no assunto. Puta, qual que foi mesmo? Pera aí. Você encontrou o Rony e depois ele voltou. E pra que é a experiência de mim? É, exato. Ah, isso é ótimo. A gente interrompeu e mudou de assunto. Cafézinho raiz, mas tá vendo a xicrinha Nutella também. Tá? Mas nós vamos no raiz, né? Vamos no raiz, cara. Vocês viram as peças essenciais, Matheus? Nem eu recebi, cara. Vai trazer? E olha que eu dou dinheiro pra eles, hein? É, eu sei. O Alfredo já recebe tanto. É, eu nem na lista pra receber o cara. O vendedor tem que ser pidão. Eu já reparei. O Alfredo tem que ser pidão. Como é que a gente já sabe? Pra que que eu cobro? Eu falo, porra, mano, eu posso vocês, falo bem, gasto uma grana do caralho. Porra, quem, né? Como que eu recebo estrangeiro? Me dá um presente, assim. A cada trimestre tá bom, cara. Só pra falar que eu ganho. Mas você tava fazendo a pergunta sobre um modelo de negócios, né? Não, a gente viajou aqui na parada. Porque ele falou assim, ó. Aí eu perguntei pro Rony o que que você precisa... Por que você precisa de mim? E aí a gente ficou 20 minutos falando de outra coisa e não respondeu isso. Isso que é um bom podcast, cara. Isso é um bom podcast. Também é um ótimo ensinamento, porque o Rony falou assim, cara, eu preciso de dono. Nossa, que sacada foda. Terceira sacada foda, cara. Por que, cara? Porque, de fato, é isso, cara. A minha dúvida com ele é, cara, contrata um executivo aí, ué. Mas isso tem tudo a ver com o modelo de franquia e o modelo de consultores, né? O fato dele precisar de um dono. Porque o consultor... É, porque é um modelo... Primeiro, a gente era nativo digital. Desde o D0. A gente tinha desenvolvido uma tecnologia proprietária que era o algoritmo. A gente tinha desenvolvido um modelo de venda pra moda que era via canal de venda direto. Ou seja, três coisas aí de inovação. E que ele falou assim, cara, eu preciso de dono, né? Pra tocar essa história aqui, essa maluquice, tem que ser dono. Não adianta, né? Cara, eu boto muita fé. No meu sistema lá, quando a gente começou, a gente era empresa de serviço. Muito a ver com o que tu falou. O negócio não escalável pra depois se tornar escalável. E a atenção que o cara precisava dar pro cliente, eu via na minha visão que não adiantava contratar um monte de pessoas, tentar formar uma cabeça de dono em casa. Isso. Eu queria criar um modelo de negócio onde eu pudesse ter 150 sócios que eu tenho hoje. Esse é o segredo da XP, inclusive, né? Que é, quando você pergunta pro Guilherme Benchmol qual que é o grande segredo. Ele falou, cara, eu consegui compartilhar um sonho grande e bastante pra que outras pessoas viessem comigo. Porque se você falar que vai fazer um negócio pequenininho, também não serve, né? Eu vou chegar e falar, eu vou montar um botequinho aqui e nós vamos colocar 100 sócios. Não dá agora. Você vai construir uma coisa grande e bastante que caiba o sonho de várias pessoas. Foi o que me encantou. Eu vim pra XP com a visão de ser sócio. Eu falei assim, cara, eu quero ir pra uma empresa e que eu posso virar dono, entendeu? Pra ti que veio pra XP que comprou essa ideia, não foi quem vendeu a ideia, no caso aqui dos nossos... Mas já vendi pra outras pessoas também, né? Mas isso faz toda a diferença pra te querer vir, né? Total. E eu vendo essa ideia quando eu vou contratar alguém. E tu compra de outra maneira, né? Eu falo pra pessoa, eu falo, cara, você tá vindo pra uma empresa em que existe a possibilidade real de você se tornar um dos donos. Porque você mostra, né? Você mostra. E eu falo assim, esses caras todos aqui são funcionários da XP são sócios. Não, cara, você chega, tipo, e é bizarro que isso gera duas coisas. Primeiro, querendo ou não, do ponto de vista prático, a galera aceita vir por um salário menor e quando você tá precisando de dono no começo do negócio, você não consegue pagar um salário muito bom. Tipo, cara, eu consigo dar a cut de 50% do salário da galera porque eu consigo vender um sonho e uma promessa real. Exato, sem dúvida. E faz diferença objetiva, só que pra mim a maior diferença é o cara realmente se dedica. Tipo, eu tenho gente no time que, cara, sábado e domingo ralando comigo duas, três da madrugada trocando mensagem. Funcionário não faz isso. Top. Aqui, o Aguinaldo deu um jeito aqui na gente, né? Obrigado também, irmão. Obrigado, viu? Levou o copinho raiz. Você levou o copinho raiz e trouxe o copinho nutella, né? Deixa eu falar. Mas, cara, isso faz toda a diferença. Tem um caso até famoso na XP da estagiária que ia ser efetivada e ela tava entre um emprego, uma empresa maior ou entre XP e aí o Guilherme ofereceu pra ela 10% da XP em troca dela ser efetivada. Hoje, 10% da XP vale 10 bilhões de reais, né? Então, assim... Pouquinho, né, gente? A esposa do... Depois ela virou a esposa do Guilherme mesmo. Agora ela é dona de 50% da XP. E tem... Tem esse lance aí da mudança de nome. Mudou de nome? Qual foi? Aí isso foi, cara. Aí fechou o negócio com o Rony lá? Não fechou? Fechou. Início... Final de 15, a gente se conhece. Final de 16, a gente fecha o negócio. Como que tu tava te sentindo naquele momento ali já em questão, assim, de nível de satisfação com o que já tinha atingido? Tu senti que tava no começo, tu já tava sentindo, caralho, tamo bem aqui, do nada surge essa oportunidade? Tamo bem e do nada surge alguma coisa. Na verdade, assim, a gente precisava de uma grana pra crescer, só que a gente tinha dois caminhos, né? Um caminho era banco, né? Via venture, alguma coisa assim. Imposto, pode não pagar o imposto. É, é. Três caminhos, então, né? Três caminhos. Se financiar com o imposto do governo, imposto é roubo. Três caminhos, então, né? Então a gente tem o primeiro, que é financiamento através de dívida. O segundo, financiamento através de venture capital, trazer um sócio financista pra dentro. E um terceiro caminho, que seria um venture, só que smart venture. Né? Então eu falei, porra, o Rony, cara, a reserva, ela tinha dez anos na nossa frente sobre o mercado de moda masculina. E com um perfil de cliente muito parecido com o nosso. Eu falei, cara... E já tinha uma certa distribuição, já tinha uma... Distribuição, tinha conhecimento, tinha varejo, tinha muita coisa. E mais importante de tudo isso, galera, assim, é, também uma lição pros empreendedores que tão no início, faça sociedades sociedades por valores. Sinergia, né? Sinergia de valor, sabe? Então, assim, eu me dei muito bem com o Rony, com o Nandão, com o Zé, com o Jaime. E a gente nunca teve treta, que, sabe as tretas que você tem que olhar contrato pra ver quem manda? A gente nunca teve isso, cara. Sim. Então, assim, foi uma relação muito, muito boa desde o início. E a gente começou a olhar pra essa história falando assim, cara, então tá, a gente tem alguns caminhos aqui pra seguir. O melhor caminho pra gente seguir é com reserva. E a gente teve uma decisão muito acertada nisso, porque quando a gente começa dentro da reserva, primeiro um parto, tá assim? Primeiro muito difícil. Você acoplar uma estrutura muito pequena a uma estrutura muito grande... Mas vocês foram adquiridos ou foram uma sociedade? Foi uma sociedade. Tá. Então, assim, a Social Tailor deixa de existir, que é a empresa de base tech. A reserva, ela tinha uma direção já pra algumas linhas trabalho e básica. Isso deixa de existir por reserva e a gente cria juntos uma marca de workwear. Que junta as duas paradas. Que junta as duas coisas. Então, aí a gente começou a se transformar de fato em moda. Isso foi início de 17. Quando foi no final de 17, a gente começou a estudar um outro movimento. A gente cresceu através de consultores de estilo, a gente já estava em várias cidades, só que a gente só que a gente só estava vendendo ainda camisa social feita sob medida. Não dá pra você escalar uma marca vendendo um produto único. E aí a gente falou, tá, qual é o futuro dessa história? E a gente começou a enxergar os empreendedores, os amigos nossos. Quem são os amigos nossos? Isso 17. Quem são os amigos nossos e como é que esses caras se vestem? E aí existe um movimento, cara, assim, a gente está no centro do mercado financeiro do Brasil, nesse exato momento. E esse movimento é um movimento que é um movimento de consumo que você tem que estar muito aberto pra olhar, mas muito aberto. Então, quando a gente monta a marca Social Tailor, a gente fala assim, cara, as pessoas usam camisa social todos os dias, legal, deu certo. Mas não quer dizer que é garantia de futuro, porque moda é o tempo todo. Cíclico. É ciclo demais. E aí a gente começou a visualizar um outro cenário. Então, um cenário, quem já viu aí? Esse cara, o que se esse cara não viu esse filme? Eu troco de nome. Impressão. Vai dizer que viu, vai dizer que viu. Tem que falar. Tem que falar. Meu filme favorito, desde criancinha. Exato. Que? Todo ano eu vejo. American Cycle com o Christian Bale. American Cycle, já vi American Cycle, sim. Que é psicopata americano. Você falou American Cycle, eu fiquei, ah, psicopata americano. Ele viu tanto que ele viu na Sessão da Tarde. Dublado. Dublado. E tipo, com aquela legenda brasileira. Tipo assim, psicopata americano, a revelação de não sei o que. Esse filme é tão legal que ele mostra a época dos yuppies americanos. Então, era um cenário que o que era legal da galera era ganhar dinheiro, cheirar cocaína, sabe? Matar gente. Matar gente. Isso era o mais do que... Matar gente é um... Esse era da rodinha, do ciclo da galera lá. O filme exacerba essa história, né? Mas é muito legal que a vaidade era algo muito evidente. Então, você tinha que mostrar quem era você através de roupa. A roupa comunica demais, né? E aí, os caras, todo mundo de terno, gravata, aquela gravata ermê bonita e tal, é... Montblanc no bolso, todo aquele estereótipo que a gente já conhece, Aham. E isso foi lei por muito tempo, né? Quem já viu o Sultz? Sim. No segundo episódio de Sultz, o cara chega para o... Para comprar o terno. Para comprar o terno. Para falar para o Mike. Exato. E ele dá o cartão dele do alfaiate. Vai lá, compra o terno, mas compra um bom terno, não essa porcaria que você está vestindo. Ele paga 10 mil dólares e compra três ternos. Não, não, não. É 10 mil dólares e é um terno só. É um terno só. Então, assim, esse momento ali de Estados Unidos, ele é um momento bem mercado mesmo, corporativo, Wall Street e tal. Então, agora, começou a vir um movimento que é a nossa galera, um pouco antes da nossa geração, que é a galera do Vale invadindo Wall Street. E aí, essa galera do Vale, quando invade, chega um cara numa mesa desse tamanho aqui, está todo mundo de terno gravado, o cara está de camiseta e tênis e tem mais dinheiro que todo mundo junto. Aí ele fala, puta merda. O Chico é esse aí agora. O Chico deve ser esse cara aí. A referência vira outra. Vira outra. E aí, Steve Jobs, aquela camiseta preta, calça Disney, o Balas 990, o Mark Zuckerberg, mesma história. Então, isso invade aquele mercado ali. Outra série boa para a galera ver aí, Billions. Billions é muito boa. Caralho, só eu que não gosto do Last Tracker. Não é possível. Bob Axel é foda. Ele é muito foda. Ele é um cara que usaria a camiseta do Mickey, tranquilo. Ele é usado metálica, né? Ele usa metálica. Ele usa CTC. Exato. E aquilo ali é um negócio que assim, pô, é uma quebra de paradigma. É por isso que a gente não entende a cabeça do Fernando, que é mente bilionário, cara. Exato. É tanta grana na conta. É tanta grana que só ele compreende. Dá para compreender o consumo do cara, né? E aí, galera, tem um negócio que a gente começou a olhar para a história lá atrás. Aí o Rony falou assim, cara, eu acho que essa história, isso foi uma sacada muito boa dele, a oficina é básica. O mercado de work é básico. Só que vamos fazer básico, sofisticado. Então, aí eu falei assim, puta, eu acho que é isso mesmo. Puta sacada. isso foi o início da concepção da primeira loja nossa, que a gente inaugurou em agosto de 2018, e que foi um estouro na venda. Tanto no digital, quanto na loja física, a gente explodiu de vender, porque era uma coisa que o mercado já ansiava, porque ele já olhava para aquilo ali, só que ele não tinha como consumir no Brasil ao produto que a gente estava colocando. Então, beleza, é uma camiseta preta? É. Só que é uma camiseta preta que vem do norte do Peru, um puta de um tecido, um caimento impecável, porque a gente pega o algoritmo e traz para peças ready to wear, peças prontas para vestir, e aí o cara veste aquilo e fala assim, puta, caralho. E não tem marca aparente. Nada. Você não viu um outdoor. Não é patrocinado. Essa é a minha parte favorita das roupas. Real, assim, eu tenho marca aparente. Isso é muito legal, porque foi uma mudança, né? Antigamente, a galera queria mostrar a marca que tinha. Exato. Eu acho que ainda tem. É que não é a mesma galera. Exato. Não é a mesma galera. A galera quer uma coisa mais discreta. A galera executiva nunca mostrou. Não tem que pensar demais para escolher a roupa. A galera executiva nunca mostrou a marca aparente, né? Então tem um pouco disso. A galera executiva mostrava o nosso produto anterior, que é o monograma, né? As iniciais do nome, né? Bonito e tal, bacana e tal. Só que essa é outra história. E aí a gente começou a intensificar em básico. Básico, básico, básico. Isso fez a gente explodir em venda e propiciou a gente a abrir novas operações. Em 2019 a gente abriu duas lojas. O detalhe é que os consultores ainda estavam na jogada? Consultores ainda vendendo. Quantos consultores aí já? Cara, nessa época acho que eram uns 500 e pouco. Aí estourou os consultores também. Aí estoura o consultor, só que o consultor teve mais dificuldade de trabalhar com um produto pronto para vestir, por incrível que pareça. Porque produto pronto para vestir, teoricamente, você precisa de um mostruário. Você precisa que o cara experimente, né? Ou se não, através de uma plataforma que é o e-commerce. Mas o cara ali ele tinha uma dificuldade porque a concorrência dele ou era a loja ou era o e-commerce. Então ele teve um pouco mais de dificuldade a se adaptar a esse modelo de produto pronto. E aí a gente começa a intensificar mais no digital, né? A gente tira o pé do consultor, intensifica mais no digital e intensifica em abertura de loja própria. Aí a gente abre em São Paulo. A campanha lá do Limão e Limonada. Então, cara. Foi genial, cara. Aquilo é muito legal, né? Muito legal. Porque essa é a campanha transformando o Limão e Limonada. A campanha tem tudo a ver com tudo que tu falou até agora, né? Do empreendedor e tudo mais. Como a gente começou, Dênis, assim, a olhar para os empreendedores, a gente resgatou... O do Rony falou assim, cara, vamos... Eu escrevi um texto há um tempo atrás, Felipe. Vou te mandar aí para você ver o que você acha. Aí eu vi um texto, cara, dele. É maluco. Tipo, ele escreveu um texto legal sobre empreender no país. Então eu falei, caralho, manifesto de marca. Manifesto. Caralho. Então assim, tá pronto o manifesto. Aí a gente foi, deu um tapa do negócio com a nossa cara, né? E aí a gente começou a idealizar essa campanha dos empreendedores. Porque, vamos lá então, a gente... Quem é o modelo para nós? Tudo bem o modelo, né? É... Fotográfico, o modelo, né? De agência. Legal. Tipo eu, assim, né? Tipo você, então. Bonito e tal, não, não, não. E faz isso pelo... O trabalho dele. Agora, quem são os modelos na nossa vida? Quem são os modelos para nós? Modelos para nós são os empreendedores. Então, nada melhor do que colocar esses caras. Só que aí a gente vai falar assim, a gente não vai falar... O Bernardinho até perguntou assim, ele falou assim, pô, Filho, mas tem que falar sobre roupa, né? Aí eu falei, olha, o que você sabe de roupa? Aí ele falou assim, nada. Aí eu falei, então, então a gente quer saber como é que ganha título olímpico. É isso que a gente quer saber, né? Então a gente pegou 11 empreendedores, pessoas, amigos nossos, que a gente já era muito fã e muito próximo, e falou, cara, vamos vestir esses caras de oficina, eles vão fazer um vídeo para o YouTube contando sua trajetória de como é que é transformar limão em limonada, os problemas que você tem, como é que você transforma em solução. Faz uma puta de uma fotografia com a temática do limão. Então todos eles tinham um limão na mão. Aí jogava limão, aí bebia, tipo assim, aí o Caíto estava com óculos e com limão, um picolé de limão, cada um dava o seu estilo, né? Total. O Alfredo, completamente doido da cabeça, premia o limão. Aí tem uma foto dele assim, espremendo o limão. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei na oficina aqui, além da Oscar Freire, estava a foto do quadro dele. Eu entrei e falei, caralho, os sócios estão aqui. Estava o Tales, o Alfredo... Top demais. É muito legal, porque quando a campanha, cara, assim, isso é um negócio que eu vejo muito, tá? Em moda. as pessoas, as marcas, elas tentam olhar as verdades de todas as outras marcas. Sabe? Então, assim, eu quero ser um pouco sustentável, eu quero ser um pouco inclusivo, eu quero ser um pouco empreendedor, eu quero falar de mercado financeiro, eu quero... Aí tá, então você quer ser tudo e no fundo você não é nada. Isso é bem contra intuitivo a toda construção de vocês fazerem um negócio básico, de o cara fazer uma campanha de moda que o cara não vai falar sobre moda, é tipo assim, caralho, totalmente... sem sentido, né? Por que isso, cara? Hoje, cara, um dos vídeos nossos lá do Caíto, é orgânico, o vídeo tem um milhão de views no YouTube. E tá lá a oficina assim lá, ó, né? Porque a moda... E a gente criou uma relação... O posicionamento também que está se posicionando. E a moda é secundária na vida desse cara, né? E vocês assumiram isso. E num país que acabou de sair uma pesquisa, os empresários, teoricamente, tem caído em confiança da população, né? Eu vi a última pesquisa. Então, cara, a gente precisa também de levantar um pouco a cabeça e falar, cara, pô, empreender é bacana pra caramba, cara. Tá ajudando pra caramba. É bom pro país, sabe? Cara, isso me lembrou que a gente gravou um episódio falando sobre campanha de marketing, né? As campanhas mais legais, a história e tal. E... Eu tenho uma pra falar. É muito bacana isso, cara, que é a criatividade de não ser um negócio. Eu falo, compre a minha roupa, que ela é legal. Tipo, não é isso, cara. E é... Essa sacada. Não foi propaganda de roupa. Só que, mano, na hora que você vê a campanha de um cara que você admira como empreendedor, você vê um cara que você admira como empreendedor, usando aquela ali, você fala, mano, que do caralho? Eu quero me sentir como esse cara. Eu vou lá, eu vou comprar a minha roupa. E era essa a sensação que dava quando você viu os vídeos. Eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu acho que é isso. O marqueteiro, ele tem esse trabalho de unir pessoas que nem sabiam que elas tinham interesses em comum. Ele fala, cara, aquele grupo que eu quero fazer parte. Eu acho isso muito foda. Não, e a campanha fez isso muito bem, com criatividade, sem ficar... Ela vendeu a promessa, vendeu o manifesto, a comunidade, sem ficar vendendo roupa. Que cara, vender roupa, na boa, C&A, Riachuelo, os Ares, esses caras fazem. Não era isso. Tinha um time, galera, assim, que fez isso junto com a gente. Porque a gente fala muito, né, tipo, eu, Rony, Gabriel e tal, mas foi um time tão impecável, sabe, que a gente fez, cara, livro com cada entrevista, com as fotografias, os caras, foda. Mandando uma puta de uma mala para cada pessoa que participou com a gente da campanha, uma rimova, fodona, cheia de produto, oficina, com o quadro do cara, com a foto do limão. O fotógrafo é o Maurício Narras, que é um fotógrafo que eu admiro demais, um cara super incrível. Então, a gente fez um trabalho, sabe, assim, muito bem feito, muito bem certinho ali. Cara, cada loja tinha um backlightzão com os empreendedores e tal, todas as lojas continuam tendo. E aí, aquilo ali foi a nossa, a nossa libertação do ponto de vista de verdade, de comunicação. Virado. Então, quando eu vejo essas coisas, as marcas, né, tentando olhar para verdades alheias, elas acabam frankstein de comunicação. Elas não sabem o que falam porque elas não entram com profundidade em nada. E elas não conectam porque é muito artificial, né? É superficial demais, sabe? Ah, tá, você é sustentável, legal. Mas tá, mas e esse couro aí? De onde é que é? Aí o cara fala assim, não, não, peraí, não, com esse couro aqui, não veja bem. Não veja bem não, cara, sabe? Ou você é, ou você não é. Isso é muito louco, porque isso é bem presente na história de vários caras, né, cara? O próprio Phil Knight lá, ele era um cara que corria. Sim. Então os caras que tem marcas que normalmente pegam tração, elas tentam transmitir alguma essência ali, né? Cara, a marca pra mim, essa foi a grande inspiração nossa de marca e de criação de campanhas verdadeiras. Pra mim foi a Patagônia. A Patagônia pra mim, ela é, ó, livro aí pra galera, fundador da Patagônia, acho que é diário de um empresário rebelde. De um detento. Alguma coisa assim. É o Ivon Chorrada, é um cara assim, absolutamente incrível. E um cara que ele desenvolveu um negócio de escalada. Então a Patagônia no início era escalada, era pistão, coisa, né? Corda, aquelas maluquíssimas. Cor, cor total. E aí eu corto os caras e aí os caras começaram a desenvolver roupa pra isso, né? Só que, cara, hoje você chega na social media da Patagônia, você tem lá o ativista que tá lutando pela causa X do planeta. Aí você fala, pô, mas o que tem a ver com roupa isso? Nada. Mas isso é minha alma. Engraçado que a Patagônia popularizou demais no mercado financeiro, né? Lições de empresário rebelde. Lições de empresário rebelde. Cara, eu queria muito ouvir de você, a gente chegou nesse momento em que a gente passou pelo social wear, a gente tá hoje nesse basic wear, assim, que praticamente todo mundo aqui tá seguindo, né? Só eu que dessa vez não. Só você que dessa vez não, mas por dentro eu sei que você tá. E no pé também, o pé também é. Cara, pra onde você acha que é o futuro da moda, cara? Pra onde você acha que vai daqui pra frente, assim, se você fosse fazer uma previsão. É uma aposta e a gente não vai te cobrar depois, talvez a gente cobre. Então, mas eu vou dar o trufo pra galera, é isso? É. Vou contar um segredo aqui da minha ideia. Vou contar um segredo. E amanhã vai estar na capa do InfoMoney, assim. Até o lance. O futuro da moda. E aí, cara, uma outra coisa que eu queria te perguntar também, cara, quando você tava construindo esse negócio, quais eram as principais métricas que você tava olhando? Uma coisa que eu sempre pergunto que é uma coisa que eu tenho curiosidade pra caramba. Quais eram as principais? Aquela ali que você acordava e dormia a noite pensando assim, Aí ele vai lá e fala, cara, aquele TV com o Rádio Fintecho. É foda, né, velho? Mas é interessante, mesmo que seja... Cara, assim, cada canal tem uma métrica diferente. O atacado tem uma métrica, a franquia tem uma métrica, eu tô falando de canais físicos, né? Loja própria tem uma métrica e o digital tem outras métricas, né? E como a gente é nativo digital, a gente acompanhava todas as métricas do digital, mas a gente começou a ter uma expertise grande de criação de loja Experiência. Além dos consultores, né? Além dos consultores. A primeira loja nossa, galera, a gente inaugurou ela com barbearia dentro de loja, um bar com a Johnny dentro da loja, mas não é um bar, tipo... Ah, whisky? Não. É um bar no meio da loja. Com um barman no meio da loja. Ah, o Oscar Freire faz os drinks, cara. Faz os drinks, bem bons. E aí, um ateliê de costura dentro da loja, onde o cliente ajusta sua peça de graça. Se eu não soubesse a empresa que você estava falando, eu ia falar, esse cara é maluco. É completamente doido, cara. É muito doido. E a loja não tem caixa. Mas traduz a verdade da marca. Eu penso muito nisso, cara. É mobile. É mobile. Mas até o fim da tua gestão ali, o consultor era o maior motor de venda? Não. Era o maior canal? O digital já tinha passado. O digital já tinha passado. Mas imagino que em relação à loja física, o consultor era representativo com essa quantidade de gente, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Só que a gente foi ganhando escala em físico e ganhando escala em digital. O digital passou e hoje o digital é o cara, assim. É a grande história nossa, né? E aí, voltando à sua pergunta, eu acho que, assim, o mundo caminha para o cliente comprar. Quando as pessoas falam assim, cara, como é que é o tal do pós-pandemia? Novo normal. Novo normal. Novo normal. Esse lixo de... Não sei quem inventou essa merda. O novo normal. Tipo assim, o novo normal o quê, cara? Sabe? Tipo, beleza. Tudo que está acontecendo já estava acontecendo. Só foi acelerado. Só foi acelerado. Eu concordo. Sabe? Você quebrou objeções que as pessoas tinham, por exemplo, para tirar o cartão de crédito e comprar na internet. É isso. Então, a marca que não se preocupou até então em olhar para o cliente como uma pessoa e não como um número, né? Oferecer para ele experiência no ponto físico, fazer com que ele volte no ponto físico com certa recorrência, dar canais para que ele compre Omnichannel. Onde é que você quer comprar? Você quer comprar aqui e tirar ali? Você quer comprar lá e tirar aqui? Quem não ofereceu isso até hoje, o cara se fodeu. E tipo assim, não é... Aí ele chega na pandemia, fecha tudo e o cara vai e fala assim, ah, mas puta, deu azar porque pandemia. Não, você não deu azar. Você não se adaptou. Na velocidade que você deveria se adaptar. Porque eu lembrei que teve a mesma empresa que queriam saber? A gente voou, cara. Mas voou. Porque a gente só direcionou o canhão para onde ele tinha que ser direcionado. Olha que louco. A gente... Dia 17 de março do ano passado, a gente falou assim, cara, todo mundo para casa, ninguém vai ficar na loja. A primeira coisa era salvar as vidas das pessoas que estavam com a gente. Ponto. Ninguém sabia o que ia dar. Qual que ia ser? Só que todo vendedor ele já tinha o CRM dele no celular e um mobile nosso que ele tinha a plataforma nossa, recebia os produtos por ali, mandava para o cliente link direto para o cara, já abria o cupom de desconto para o cara, o cara já mandava e já comprava. E tem essa cadinha do Instagram do cara, né? Tipo assim, reserva do Vila, reserva do Vila. É muito legal, cara. Aí foram mil coisas que a gente criou. Isso foi uma campanha que começou dentro da reserva e aí os caras falam assim, vamos criar uma campanha que chama Somos Todos Vendedores. A gente ao invés de todos os vendedores do grupo, a gente pega todas as pessoas que trabalham no grupo. O cara do RH, o cara do estoque, todo mundo ia começar a vender. E todo mundo tinha seu cupom e tinha ranking de quem vendia mais. Pelo cuponzinho do cara. Muito com o cor da cultura. Só que a gente não parou um segundo de trabalhar. E aí as coisas viram, né? Irado. E aí a gente falou, porra, como é que a gente sai voltando à história da verdade nossa? Como é que a gente não só sai dessa pandemia, mas leva pessoas junto com a gente? Vamos fazer uma live por dia com empreendedores contando como é que eles estão fazendo. Porque eu quero saber o que o Caíto está fazendo. Irado. Eu quero saber o que o Geraldo Rufino está fazendo. Eu quero saber o que os caras fazem, Nardon, Alfredo e tal. Porque o pequeno não sabe o que fazer, cara. Eu recebi mensagem, galera. Você inspira essa galera também. Você está louco, cara. Eu recebi mensagem do cara tipo assim, Felipe, você salvou a minha empresa. Eu falei, por que, bicho? Ele falou assim, eu negociei meu aluguel. Para nós é um negócio tão óbvio. A gente já pergunta, ele começou a ligar para todos os shoppings, ele falou, galera, não dá para cair esse aluguel. E para o cara, não. O cara falou assim, eu liguei o proprietário e renegocei o meu aluguel, renegocei o ponto comercial da minha mãe e os dois negócios. É porque empreender é uma parada muito solitária. O cara está lá sozinho, ele acha que é refém do ponto e não chega a pensar nisso. Mas um lance assim, em relação a essa pergunta, do que tu falou ali no começo, que eu vejo assim, se a pauta é o futuro da moda, me parece que uma tendência sempre será antecipar tendências na moda, que foi a jogada que criou a marca de vocês. Vocês se ligaram, que mudou um pouco o estilo do executivo, ele estava migrando, e vocês anteciparam a tendência. E eu acredito que dos novos investimentos, que até o momento atual, pode concluir até aqui agora contando se está saída e teus novos investimentos, me parece perpetuar essa tendência que é antecipar tendências dos novos investimentos que você está fazendo. Eu acho que é isso, cara. Como é que você antecipa a tendência? Sendo curioso. Estando atento. Então assim, não sou da moda. Você acha que eu estou vendo lá qual a cor de pantone para o próximo ano? Sei lá, meu irmão. A tendência de comportamento, de consumo. Comportamento. Fashion Week de Milão. É, meu irmão, nem olho. Nem quero ver aquela roupa que ninguém veste. É, o Jorge Paulo lembra. Como é que ele vai saber qual é o produto que você nem toma cerveja? Exato. Então assim, eu estou olhando para quem é o consumidor e para onde o mundo caminha. Quando a gente começou a idealizar essas histórias do básico e tal, na primeira hora já veio uma sacada que é assim, cara, mobilidade. Sabe? Conforto. Então vamos começar a pensar nisso. Por quê? Eu estou vendo um tanto de gente andando de patinete, 2018. Um tanto de gente andando de patinete. Hoje nem tem patinete mais. Acabou. Foi triste. Eu tenho o meu que eu comprei o meu. Os sofrimentos. Eu comprei o meu patinete, cara. E não usa mais? Não, pior que eu uso. Tem que usar, cara. Pior que eu uso. Só que acabou o hielo, acabou essas porras. E aí, beleza. Aquilo ali, o cara tem que se sentir bem. Como é que eu me via, né? Eu falei, porra, eu tenho que me sentir bem. Saindo de casa, entrando no avião, descendo do avião, entrando numa reunião, saindo de uma reunião, pegando um patinete, saindo do patinete com a mesma roupa. Olha que do caralho. E aí, eu começo a ganhar o cara no dia dele todo. Aí, a gente lançou uma calça, que é a calça 247. Ela é corte de calça jeans, five pockets, só que é moletom. Irado. Sacou? Então, você fica, assim, visualmente, muito bem, muito chique. E extremamente confortável. Muito confortável. Não tem nada mais confortável. Pra você. Para usar o moletom de academia, exato. Vamos fazer um trem. Vamos levar uma dessa pro primo, hein? Ó, sexta-feira, a gente vai lá, já leva. Já pega, manda pra nós, que nós vamos levar pro primo. Mas, assim, brincadeiras à parte, galera, eu acho que é isso, assim. O que eu visualizo? Eu visualizo pra onde o consumidor tá indo. É isso que eu visualizo. Então, aí tem uma história, né? O Dane, a gente já é amigo há mais tempo e tudo. E ano passado, quando a gente ia fazer um processo de expansão muito forte, né? Veio pandemia, a gente parou a história, focamos no digital, o digital voou. E, paralelo a isso, a gente tinha dois caminhos a seguir como grupo reserva, né? Um caminho era fazer uma abertura de capital, né? E o outro caminho era fazer o que tu fez lá atrás, só que agora com outra pessoa que tá com outra história. Já com grupo, né? De capital aberto e tudo. E aí surge o Alexandre nessa história, muito próximo, né? Muito próximo do Rony também e tudo. E aí o Alexandre, com uma convergência do ponto de vista de negócio, maravilhosa, né? Arezzo muito focada em acessórios e calçados, né? E reserva muito focada em roupa, em vestuário. E feminino a Arezzo, né? Muito feminina e reserva mais masculina. Então foi um casamento, em casamento de dois caras, assim, que eu admiro demais, que é o Rony e o Alexandre. Ali é um fit que é bem claro de conseguir entender, né? Entre as duas empresas. É muito tranquilo de entender, né? E aí reserva, né? Super bem valorizada. A oficina como marca do grupo entra nessa história, no valuation como um todo. E aí o Felipe sai. Aí, mais uma vez, né? O doido sai, né? Tipo, caralho, esse menino é doido. Não quero nenhum jeito, não. Meus amigos lá de Cataguas, né? O Daniel, eu sou de uma cidade, galera, que tem 70 mil habitantes, Cataguas. É uma cidade deste tamanho, no interior de Minas. Eu amo minha cidade. E aí meus amigos de lá ficam assim, o que é isso, Felipe? Onde é que você tirou essa ideia, velho? Agora que o negócio está ficando bom, você vai sair. Aí eu falei assim, cara, o meu tesão está em criar de novo, em fazer outras coisas. Em construir coisas. Em empreendedor, ele é um construtor, ele não é um síndico, né? Exatamente. Ó, ó. Tá cheio de frase para o Pedro, tá ligado? Cara, eu vou falar para aparecer no meu código. O empreendedor não é... É um construtor e não é um síndico, cara. Eu quero usar ele e copiar, cara. Ele já copiou. Faz aquele post de bom dia, coach de manhã. Não, o que eu vou fazer? Eu vou colocar eu falando e a voz do Daniel. Aí fica assim, perfeito. Ele já copiou o Buda e falou que era a lista. O Buda que ele era minha. É que ele está investindo na carreira de guru, é assim que eu faço. É lógico. Eu vou começar a ler um livro por semana, eu vou começar a cuspir no livro aqui. Agora, um negócio assim, visualizando de novo, né? O que é mercado de consumo? Aí, durante a pandemia, a bicicleta fez assim, né? Voou. Vendas de bicicleta, porque as pessoas querem vida outdoor, né? Porque, óbvio, está todo mundo indoor. Sim. E aí, você começa a enxergar um perfil de consumo de produto para a vida outdoor. Eu tinha um amigo, que é o Igor, que é meu sócio hoje. E o Igor tinha uma marca dele que chamava Iqê. Marca muito do caralho, só que ele queria dar escala para aquela história, né? Ele fazia um puta de um produto, roupa de ciclismo, só que não era o DNA dele fazer algo digital. Aí, eu falei, opa, então, aqui é essa praia que eu conheço. E aí, a gente fez uma fusão com o Sandro, que tinha uma marca dele no Espírito Santo, que é um cara que domina a indústria. Ele tinha uma marca muito legal, muito, muito bom. É um cara muito bom de varejo também. E a gente falou, cara, vamos criar agora uma nativa digital, roupa para ciclismo, sofisticada. Incrível a peça. Lançamos agora, em abril, explodiu de vender. Animal. Porque a gente já foi criando conteúdo, aquecendo a comunidade, a comunidade já estava próxima e tal, tal, tal. E era um público desassistido, em todo um contexto interessante. Super desassistido. A decisão, olha que louca as coisas, né? A decisão que eu tomei, de falar assim, cara, quero, vou entrar nessa história, foi um dia pedalando em Romeiros, aqui perto. E eu estava lá pedalando, passa um cara com a bike do meu lado, assim, de 100 mil reais a bike do cara. Olhei aquilo, eu falei assim, puta, velho, que bike linda, né? E as bikes da galera, é tudo cara, né? Eu descobri isso há pouco tempo. É caro. É caro. Artuzão, está vendo? É caro, é caro. Os bikes são caros. E aí, passa aquela bike linda, tinha acabado de lançar e tal, eu falei, nossa, que bike bonita. É um SL7 da Specialized. S-Works. Aí eu olhei e falei, nossa, velho, e o cara em cima da bicicleta, igual um Jaguço. Um Mulambo. Um Mulambento, assim, sabe? Aquelas camisetas feias, tipo Pirelli, com gudia, colorido. Você fala, nossa, que tristeza, velho. Tá aí, eu tenho que resolver a vida desse cara, não é possível. E não é falta de grana, é falta de acesso. É falta de acesso. É igual o cara estar numa, sei lá, Land Rover fodona, com uma camisentinha chumbreguinha. Você fala, velho, não cabe, tipo, né? É incompatível. Tem que fazer sentido o negócio todo. Você quer andar básico, beleza. Você não quer chamar atenção, né? Balanciaga, não precisa. Mas, porra, né? Você veste bem, pelo menos. E aí, o cara, essa bike, com aquele cara, o Mulambo passando, eu falei assim, puta merda, velho. O cara deve estar ouvindo o podcast, pessoal. Filha da puta. A minha sorte é que tem, em Romeiros, assim, pelo menos umas 50 bikes de 100 mil reais. Lá em Romeiros, então, ninguém vai saber quem que é. Mas, assim, ali eu olhei e falei assim, esse mercado, a gente vai voar, porque não tem esse produto básico. E é um produto, a mesma história, pensado, sofisticado, bem comunicado e tal. Aí, beleza. Aí a gente lança a marca, explode. E aí eu falei assim, cara, acho que tem mais caminho aí para o Felipe. Em alguma outra coisa. Porque você fica olhando as coisas, você fica muito mais atento. Quando você está como executivo e empreendedor, você está focado ali no seu negócio. Quando você abre esse horizonte, você começa a olhar para outras coisas. E aí, cara, surge um amigo meu, o João, falou assim, pô, Felipe, cara, olha essa marca aqui que foda, uma amiga minha e tal, quero te apresentar a ela. Camis. A marca chama Camis. Ah, o João Bogado. João Bogado. E aí eu olhei a marca, a Lu, que é a empreendedora que fundou o negócio, genial, menina, furacão de trabalho e fundou uma marca, também nativa digital, de roupas, de camisetas femininas, não tão básicas assim, mas tem uma linha básica também, só que um produtaço, uma puta comunicação, um puta produto, eu falei, opa, aí o Felipe consegue entrar de novo. Então, é uma, eu sempre vou entrar aonde eu consigo não só fazer diferença do ponto de vista de grana, mas fazer a diferença em conhecimento, que foi meio que a história que o Rony fez comigo, né? O Rony, ele não entrou só com dinheiro, ele entrou com dinheiro e conhecimento. Uma vez ele me falou assim, cara, eu vou encurtar seus caminhos, eu vou fazer com que pelo menos vocês errem menos. Então, é uma missão que eu tenho agora de fazer tanto com que IQ erre menos, fazer com que camis erre menos e que a gente consiga montar uma estrutura, aqui eu tenho o Buda do Growth aqui do meu lado, uma estrutura, agora é só Buda hoje, estamos só de Buda hoje, uma estrutura de Growth, de crescimento, seja ele digital ou físico. Growth é Growth. Growth é Growth. Growth é Growth. Virado. Muito bom. Obrigado, Aço, pela participação. Foi um prazer. E o Roy? E o Roy? E o Roy o quê? Vamos falar do Roy. Cadê o retorno sobre investimento aí, Dene? Conta para nós, dá uma dica de Roy, e vamos lá. Vamos lá. Cara, eu acho que... Quem sabe fazer ao vivo, não sabe. Tem uma dica boa, tem uma dica boa, mas é um lance assim... Eu acho que a conclusão é o lance da tua visão, porque é um lance que eu me conecto muito contigo, eu me sinto um cara que quer ser esse primeiro a fazer. Sempre quis fazer diferente, fazer diferente, fazer diferente, e eu vejo muita gente querendo fazer mais do mesmo, sabe? E eu sinto que se tu consegue, é bem aquele papo ali do a tua... Como é que é a tua margem? A tua margem é minha oportunidade. A tua margem é minha oportunidade. Eu acho que é o Bezos que fala essa parada, né? Acho que era o Sam Walton que falava isso, não lembro, um dos dois. Mas é a galera aí do varejo e é a essência do empreendedor, cara, é o significado do termo, né? É o lance do cara ter a visão, conseguir enxergar além, e eu tento fazer isso nos meus negócios, e isso faz muita diferença, porque os números que ele tem na marca de bike, a IK, são bizarros, se tu olhar Roy, roas, pelo que a gente pôde conversar, porque ele achou o produto do Market Fit. No meu produto, por exemplo, de franquia ou na própria assessoria, eu vendo o cara falar, meu, eu vou comprar, porque eu fiz algo de um formato, e não precisa ser uma puta inovação, sabe? É só um jeito novo de apresentar para o mador, para o cara certo, e ele fala, caralho, é exatamente isso que eu quero. E quando você tenta abraçar o mundo, você tenta abraçar, cara, qual é a sua persona que você trabalha? É todo mundo. É todo mundo. Quem quiser comprar. Cara, esse é o lance que me perguntaram no Instagram esses dias, por que a V4 é vermelha e tu gostando de vermelho? Eu falei, cara, porque eu vivo num momento do universo que todo mundo quer ser morno, todo mundo quer agradar todo mundo, todo mundo quer ser legal. A gente quer ser quente. E eu quero ser quente. É a mesma identidade da reserva. É quente por essência, por comunicação. Só tem marca foda vermelha. Boa. Vou ficar calado aqui, não vou entrar em mais marca vermelha que você não ia gostar muito. Porra, fechou? Tamo junto. Acho que é isso, né? Obrigadão. Obrigado. Fechou. Joãozinho, ó. Tchau, tchau, tchau.